O morador está aí perto, que geral já tá ligado? O mano, o mano, o botão, tá fazendo aniversário O mano, o mano, o botão, tá fazendo aniversário Caralho, nelezinho! Ei, morador! Se assusta, não que é fogo, zinho! Vai, a moça, os bico! Vai, a moça, os bico! É a capa do botão! Passa, passando, de fuzil pro ar, passando, de fuzil pro ar O morador que me falou que todo mundo gostou É festa, é com os pássaros, cada um chega com os três É festa, é com os pássaros, cada um chega com os três Chegou uma, chegou a tua, logo após já chegou a três Chegou uma, chegou a tua, logo após já chegou a três Uma indicou no quarto da sala, é bola da vez Comi uma, comi duas, agora vou com as três Comi uma, comi duas, agora vou com as três Vai, vai, botão! Jogando dinheiro do cavalo É a capa do botão! Jogando dinheiro do cavalo Vai, vai, botão! Jogando dinheiro do cavalo Tudo que dois anos se esqueça, o lança vira bicha Verdadeira, a máquina, a editora, a música, a música Bem inicial! Vem, vim, vem, 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 vem O corpo vai lá pra frente e o fuzil vai para o lado O ponte do Osteio é o partido e-brazado Um mod de holsara, é oход dos emblazado Embla, embla, emblazado, embla, emblazado Vai joga, vai joga, vai joga, vai joga DJ é muita pistola dinantia, tanto opção Essa caralha é muita pistola fraudilou Vou dar vacinhe de grau O quadrão tá de grau Vou dar vacinhe de laughed Ele é pi cabra É o shake, é o shake que comanda essa alegria É o shake, é o shake que comanda essa alegria Aqui na favela, o padrão, o padrão É ele que patrocina, é ele que financia Sabe que a prima é rica, sabe que a prima é rica Meu governo que falou, então vai pegar visão Quando é saudado, o shake encosta, 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 encosta A bebê tá no chão, encosta, 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 encosta A bebê tá no chão O bandido rodo mandou avisar É o shake, é o shake que comanda essa alegria É o shake, é o shake que comanda essa alegria É o shake, é o shake que comanda essa alegria É o shake, é o shake, é o shake que comanda essa alegria E o que tem uma dançada eu tenho Eu tô se doando Eu tô se doando O teu dinamo tá no sal Tá, 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 tá pra trás O teu dinamo tá no sal Tá, 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 tá pra trás Vem, vem, pode ser Vem, vem, conheceu O teu dinamo tá legal Recarga pra sacanagem Vem, vem, conheceu O teu dinamo tá legal Vem, vem, conheceu O teu dinamo tá legal Seu dinamo tá legal Decarga pra sacanagem Vem, vem, conheceu O que o bagulho é muito sério e nós tá cheio de maldade Nas xeré candela, não vale do antar Nas xeré candela, não vale do antar Não faz deus a sacanagem, as adias sucessais Não faz deus a sacanagem, as adias sucessais Vem separengo! O seu diáno tá legal, recarga pra sacanagem Vem, vem, conheceu os postos do antar Vem, vem, conheceu os postos do antar Amor, eu tô boladão, o copinha vou falar pra tu Bota, 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 bota a mão no meu peru Bota, 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 bota a mão no meu peru Bota, 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 bota a mão no meu peru O seu diáno tá legal, recarga pra sacanagem O seu diáno tá legal, recarga pra sacanagem Vem, vem, conheceu os postos do antar Vem, conheceu os postos do antar O copão tá na mão, parinha tá na mente Hoje eu pego essa pira e eu tô a pique da rua Ela vem pro antar, querendo sacanagem Hoje ela vai poder, vai trabalhar lá Sai de lá dos alemão e vem pro Antares transar Sai de lá dos alemão, vem pro rodo pra transar Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá all check, check Bota, jota jala Para não, para não, para não Para no meio da divisa Para não para, não para não, para não Para, não para, não para no meio da divisa Vou passar o bico do fuzil no seu grelhinho Vou roçar com o bico do fuzil no seu grelhinho Passo, 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 passo Vou passar o bico, vou passar, vou passar o bico Vou passar o bico do fuzil no seu grelhinho Vou passar sarrando, eu vou passar sarrando Eu vou passar sarrando, água aqui com o pé tão de trito Água frica, o perpão de vinho Água frica, o perpão de vinho Eu vou te fazer gozar, eu vou te fazer carinho Vou passar o pico do fuzil no seu grilhinho Ela não pode ver um fuzil, ela não pode ver uma pistola Ela quer jogar avanço, meu filho é assim ó Tem uma rebolada em cima da fada, esticando um vagabundo Essa aqui na fada é linha, a novinha é um cuno Vem passando, eu vou chamando, te digo aqui na cintura Vem passando, eu vou chamando Água frica, o perpão de vinho Vem passando, eu vou chamando Vou passar o pico do fuzil no seu grilhinho Vem passando, eu vou chamando Vem passando, eu vou chamando Enquascando em mim assim Vai, sarra, agora tem vinho Sarra, agora tem vinho Eu vou caçar, sarra, lua Água frica, o perpão de vinho Essa é a tropa do antigo Eu vou passar sarrando Água frica, o perpão de vinho Essa é a tropa do antigo Eu vou passar sarrando Água frica, o perpão de vinho Com a cintura, com a cintura, com a cintura ignorante Com a cintura ignorante O caminho chega no vale Com a glock e com o pente de tinta Quase rasgando a camisa Quase rasgando a camisa Pira a camisa Pira a camisa Pira a camisa Levanta o outro coletor Com a cintura, com a cintura, com a cintura ignorante Com a cintura, com a cintura ignorante Passou, 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 passou Passar sarrando Água de vinho é tão de estreta Placa, 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 placa Placa, 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 pica Eu vou passar sarrando Água de vinho é tão de estreta Então vem, então vem, então vem Então vem, então vem, então vem, então vem Vem pagados reis porra, vem bufar de mulher É um pesadelo de cinco que comanda putaria É um pesadelo de cinco que comanda putaria É um pesadelo de cinco que comanda putaria Eu vou lançar do desafio Aqui no flag, aqui no flag, aqui no flag, aqui no flag É o pesadelo de cinco que comanda a porca Copa do pesadelo é do jeito que ela escoce cada parte do seu Porque eles tocam, eles dão nota, eles dão nota, eles dão nota Copinha vem Essa é a droga do flood, não tem jeito, mano, não tem jeito Se tentar, urmanoちゃん, bota pra correr, nós é desse jeito Nós tá assim, ó Tá de cá de terra, o body tá descontrolado É mais de 60, que o homem é nosso mundo preparado Tática de guerra, o bonde tá descontrolado É mais de 60, 20, menos tudo preparado Recoar é o caralho, não vai partir pra dentro Mete bala, brinca, brinca, nosso bonde é só talento Bota a cara no peito, vai ficar de cara à toa O bonde tá pesadão, geral de 7, meiota E quem fecha nessa porra, não precisa ter segredo Levanta a mão pro outro e fecha barco caranguei Levanta as pistolas, levanta o fuzil É desse jeito, é nessa pegada, é tipo assim ó Então vem, então vem, então vem, então vem Tem pagados reis porra E aí, nego drama, e aí, nego drama, e aí, nego drama Eu sei que, eu sei que, eu sei que, eu sei que Menina, tu quer fazer, fazer gostosinho na cama Pega um pretinho aí, leva logo o nego drama Ele vai te beijar na sua bochechinha Ele vai te beijar na sua bochechinha Ele vai te beijar na sua bochechinha É o shake, é o shake que comanda essa alegria É o shake, é o shake que comanda essa alegria Aqui, 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 aqui É o shake, é o shake que comanda essa alegria O patrão, o patrão, é ele que financia É ele que patrocina Sabe que a firma é rica, sabe que a firma é rica Ligou pelo que falou, então vai pegar visão Quando o salta, o shake, é 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 o shake Fica devente, toma-lhe, 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 toma-lhe Taca, 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 taka, taka, ta-taca, taca, taca, taka, taca, no bucetão Taca, 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 taka, taca, no bucetão Venga rica de quatro com a mão no chão, vai, vai, vai Minha rola, minha rola, minha rola vai em você Vai em você, vai em você Minha rola vai em você, vai em você Taca pãe, taca pãe Taca, taca no bucetão Taca, 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 taca no bucetão Taca, 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 taca no bucetão Taca, soca, bota tudo em cura e põe nessas piranha Taca, soca, bota tudo em cura e põe nessas piranha Toma no, toma no, toma no, toma no, toma no, tem tem Toma no, toma no, toma no, toma no, tem tem Pica cicládica, mão no céu Mata, 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 mata do fim na puta Paca, 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 paca no bucetão Paca, 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 paca no bucetão Mata, 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 mata Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que no morto sinto tu tem moral Vinha aqui na favela pra senta, pra senta, pra senta Tenta na vara, novinha vem, tenta na vara, tenta na vara, tenta na vara, tenta na pica que faz neném Tenta na pica que faz neném, novinha vem, tenta na toca que tenta na pica que faz neném Novinha vem, tenta aqui que tu vai pegar minha piroca de refém Oh, novinha eu quero te ver contente, não abalora o primo da gente Tenta na pica que não gostar, com o peso do terminal, que é aqui da fazenda Tenta, 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 tenta pilada, então novinha Tenta na, tenta na, tenta na, tenta na vara, 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 tenta na vara Os amigos do Antares, do Antares, do Antares, do Antares Tua catira o noite de ir, representa nas bucetas Os amigos aqui do rodo, do rodo, do rodo Tua catira o noite de ir, representa nas bucetas Taca, 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 pica Taca, 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 pica Eu vou passar sarrando Eu vou passar sarrando Só porque eu sou safada Abro aqui com o pentão de trito Eu vou passar sarrando Eu vou passar sarrando Eu vou passar sarrando Estava aqui com o pentão de trito Elas passam roçando na pica Elas passam roçando na pica Passam roçando na pica Passam roçando na pica Passam roçando na pica Que delícia de você Tô vendo ela todinha Tá de frente pros amigos De vestido sem calcinha Então sobe a xerequinha Então desce a xerequinha E você de bebê sonha Pode ficar rapiguinha Vou descendo a bucetinha, vou descendo a bucetinha Ravando a bucetinha em cima da sua pica Os amigos do otário, do otário, do otário Jaca tiro no T.D. e representa na buceta Música Esse é o bondido ruto, é só tapar na xereca Esse é o bondido ruto, é só tapar na xereca Já passei o pau na xota, pau na xota, pau na xota Novinha do mundo, é tapar na xereca Ela só quer, só quer o Jeremias Ela só quer, só quer uma lujer Escuta que eu vou dizer Saudade do som sombrão Saudade do som sombrão Olha, olha o som pra um pé, o rei do currículo Olha, olha o som pra um pé, o rei do currículo Olha, olha o som pra um pé, o rei do currículo É uma noite, nada mais, eu só quero ver por destino É um pé, o rei do currículo, é um pé, o rei do currículo É uma noite, nada mais, eu só quero ver por destino Levanta a mão, levanta a mão Olha o som branco, olha, olha o som branco, olha, olha o som branco Ai, 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 que saudade, ai, ai, que saudade, ai, ai, que saudade Eu vou dar o papo reto, o monte do bota-fogo E a marra é putaria, puta, 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 putaria Olha o xereca, olha o xereca, olha o xereca, toda lá dentro Se acordar Se acordar O bonde do portafogo vai gerar Se acordar O bonde do portafogo vai gerar Se acordar Que se acorda Trilhe a fita O bonde do portafogo vai gerar Se acordar Se acordar Se acordar Se acordar Caldeirão da putara O bonde doocrub Aceitando Caldeirão da putara O bonde do Pat inexpensive A campinha do Atares que tá cheia de tensão A campinha do Atares que tá cheia de tensão De tensão, de tensão, de tensão, de tensão Salter da aldeim,ımemen da pulsaria no Atares que tá mandando Salter da aldeim, a pulsaria no Atares que tá mandando Alalá alaló,眼正o, o Atares que tá em draxado Salter da aldeim, a pulsaria no Atares que tá mandando Caldeirão da putaria, tua cara está 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 mandando O bado anda de pato, o suando é de ladinho Ela desce na piroca, ela desce na piroca Ela desce na piroca do meu rango, rona bem Ela desce na piroca do meu rango, rona bem O que por mim tá assim? 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 Esse aqui é J.L.G. Dadadada J.L.G. Caldeira, caldeira da putaria, no altar está mancando Caldeira da putaria, no altar está mancando O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? Obrigado.